Música Música Eu me interesso em que trabalha em O que repetir o que eu fiz dessa forma Se eu me expulso, não me interessa Não me derrota, o que eu me peço Se eu não me amei, o meu estilo vai ser sensacional Se eu não me amei, o meu estilo vai ser sensacional Não me amei Me defeatingem o que eu me macho E se eu não me adoro Não me desvio do que eu me esqueço Que que eu me li namora o meu sangue Sou um pseudo intelectual Por isso todo mundo pega no meu pé Se inscreva no canal